Fala aí pessoal, muita gente pediu e ele voltou, a volta do quadro A Hora da Palavra. Para você que é novo aqui no canal BPV, eu tinha um quadro aqui um pouquinho mais antigo, onde eu trazia palavras de fé, palavras motivacionais, palavras de vitória, enfim. Para você que gosta desse tipo de conteúdo, ele está de volta no nosso canal secundário, que é o canal Bom Pastor TV. Nesse canal aí você vai encontrar muita coisa bacana. A gente vai começar a produzir novos conteúdos, fora o quadro A Hora da Palavra. Vamos também ter curiosidades bíblicas, curiosidades sobre o apocalipse, essa época que a Bíblia descreve. Muita gente também fala sobre o final dos tempos, então nós vamos tirar várias dúvidas. Eu quero também ver se eu faço um quadro e o pastor responde. Mais ou menos assim, ir tirando as dúvidas aí de cada um de vocês. E o mais importante, que muita gente pediu aqui, vive pedindo no canal, que era a volta do quadro A Hora da Palavra. E para começar, pessoal, já está lá, tá? Já está aqui, você pode clicar nesse cardzinho aqui, o link também está na descrição. Já tem uma mensagem nova lá para você, que saiu agora há pouquinho. Então já clica aqui agora, vai para lá e não esqueça, se inscreva lá no canal para você acompanhar aí. Todos os sábados nós vamos ter programação lá no canal Bom Pastor TV, o quadro A Hora da Palavra. Então não perca tempo, vai lá logo agora, já assista já a mensagem de hoje, o vídeo de hoje, um vídeo bem bacana, deixa lá aquele comentário bacana dizendo o que você achou. E é isso aí, se inscreva no canal lá também, para você não perder nenhum vídeo aí do quadro A Hora da Palavra e os outros que nós vamos trazer nesse canal, tá bom? Então um forte abraço, fiquem todos com Deus e como é de costume, nos encontramos no próximo vídeo.